E aí, Zeakerhead! Eu sou o Marcelo Pizante e tô aqui do lado de Caio Brás, um dos caras que me influenciou. Quando eu tava começando a querer me vestir bem, eu procurei como se vestir bem e cai num vídeo desse cara. Mentira! Juro pra você, mano. Esse negócio de internet funciona, né, bicho? Funciona muito! E a partir dali, eu vi que você falava de um jeito tranquilo, que eu acho que encaixa pra todos os públicos. Pelo menos funcionou pra mim. Legal, obrigado. É muito legal mesmo. Eu te encontrei aqui no evento, você não tava usando tênis e de repente, pá, cortez. Queria saber de você, qual que é a sua relação com os sneakers? Então, na verdade, eu não estava usando tênis porque eu tava usando um figurino que tinha uma sandália. Mas eu uso tênis o tempo inteiro, uso sneaker o tempo inteiro, bicho. Cara, na minha casa tem dois quartos, tem um quarto de hóspede, tem o meu quarto e tem um meio quarto, que é um quarto de tênis. É um quarto de sneaker. Porque eu acho que realmente, assim, eu não tenho muito hábito de colecionar nada, assim, eu sou um cara bem desapegado. Mas eu tenho uma relação especial com o sneaker porque eu acho que é um elemento de moda, assim, que transcende o tempo. Que define muito, acho que é a nossa personalidade. Eu gosto de mudar muito de estilo. E agora eu tô com esse cortez, por exemplo, que é um sneaker que tem tudo a ver com corrida, porque ele nasceu no mundo da corrida. E eu sou um cara que adora correr. Ele tem essa pegada meio vintage, meio 90, assim, que eu acho que é o que todo mundo tá usando também na moda, né? Eu tenho um sneaker desde os mais básicos, assim, tipo, desde as coisas que você tem que ter, que é um Air Force One, um Air Max, um NMD, até umas coisas mais elaboradas, uns Nike Lab muito foda, assim, eu gosto, eu me divito. E, assim, eu tô sentindo que você é daqueles caras que, não importa qual seja o tênis, é pra usar, não é pra deixar na estante. O pisante é na estante ou na rua? De jeito nenhum. Eu tenho pavor, na verdade, dessas coisas, assim, de gente que guarda o tênis dentro do vácuo. Eu já perdi tênis por hidrólise, e acontece, eu perdi um lanceiro. Caraca, lanceiro, você que acompanha o canal sabe, o tênis em parceria da Nike com o Ricardo Nunes aí, primeiro Air Max brasileiro, tudo a ver com a inspiração do Chico Sainz. Um passo à frente e não está mais no mesmo lugar. Exatamente, eu sou pernambucano, né? Quando eu perdi o meu lanceiro, eu fiquei assim, nossa, que bosta. Mas, ao mesmo tempo, cara, eu amo tênis, eu amo sneakers, beleza, mas é só um par de sneakers, sacou? Tipo, não dá pra você achar que isso é a sua vida ou tal, não sei o que, não, é do caralho. Mas, gente, bola pra frente, sacou? Não revendo, eu dou, eu dou. Pra roda, nunca parar, sabe? Acho que tem esse lance, né? Eu sei que tem muita gente que ganha dinheiro revendendo sneakers e tal, mas eu ganho das marcas. Então, seria muito, muito desonesto da minha parte se eu revendesse. Então, eu passo adiante, quando eu enjoo, porque a gente enjoa mesmo das coisas, né? Então, meus amigos, quem é meu amigo, você está muito bem. Curiosidade sobre o Cortez. Ele aparece em vários filmes. Um que todo mundo deve lembrar, que é o Forrest Gump, ele abre a caixa, ele corre com ele. Tem o Lobo de Wall Street. O Karate Kid também usa um desse, então é bem massa pra você que está assistindo. E eu quero saber um pouco mais da sua infância. Você lembra qual foi o primeiro tênis que você quis muito ter? Eu queria muito ter um LA Gear. E tinha uma marca também, mas eu chamava Lecheval. E era aquele tênis que brilhava quando você pisava. Isso era a coisa mais anos 90 que tinha. Eu queria muito ter esses tênis. Mano, sensacional. E não tinha acesso, não tinha grana para isso. Oh, que dessofrido. Mas o tempo virou, hein? Agora eu estou riquíssimo, né? Riquíssimo eu não estou. Mas bons sneakers eu tenho, porque agora eu sou o dono do meu dinheiro. Quando você tem 5 anos de idade, você pede para os seus pais, eles dão se eles quiserem. Agora que você trabalha, meu filho, você gasta o seu dinheiro que você quiser. E só mais uma pergunta. Qual que é o próximo sticker que você sonha com ele, assim? Você tem algum em mente? Eu ainda não tenho o Vapor Max. Vapor Max, cara. Eu ainda não tenho o Vapor Max, eu acho lindo. E eu quero muito o Nike Shox. Cara, voltou. 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 Só que eu quero um Shox bonito, diferente. Eu quero um Shox muito, muito, muito especial. Talvez um Shox todo branco. Ou todo preto. Para usar com as roupas, assim, bem nos 90. Eu quero muito, né? E Nike Shox era a coisa mais cafona dos últimos tempos. E agora voltou. Voltou igual a Pochete. Voltou legal. Nossa, a Pochete tem 20 lá em casa. Olha a loucura. Caio, obrigado, viu, mano? Valeu. Valeu pela paciência, hein? Imagina. Tamo junto. Obrigado. E aí, curtiu o vídeo? Então não esquece de vir com o download like, ó. Aqui no canal tem mais vídeos de entrevistas, tem a análise dos sneakers e as histórias que estão por trás do universo Sneakerhead. Fechou? Fica à vontade para conferir. Obrigado pela sua companhia. Eu sou o Marcelo Pizante e a gente se vê no próximo vídeo. E aí, eu sou o Marcelo Pizante e a gente se vê no próximo vídeo.